Olha o voyagizão vindo aí, ó Minha criança! Os caras estão negociando o seu voyag, rapaz Puta, será que vai embora ele? Ah, moleque, tá aí, né? Tô com dor no coração, tô vendo que ele não queira o voyag Não, não acho que ele vai querer Mas se quiser, é isso mesmo, né? Vai que parada Vixe, vixe! Ô, louco! Cuida do meu carro, é a sua minha fé, é a sua minha fé, mano Mas aí, pai, é algo que eu gostei da Tiger, pai Tá bom, vai fazer jogo mesmo? Vamos fazer negócio Vai vender na palavra? Tá ligado, sua palavra é um tiro, meu parceiro É isso mesmo? Toca aqui, então Então é isso, galera Compramos a Tiger, velho Você tá rindo por quê? É de procedência, pai? Hã? É de procedência? É tudo em dia, certo? Tu mandou comentinho, pode puxar lá que não deve nada Jamana vai vender gato pro leve pra você, certo? Bagulho assim Vamos, vamos Zera, manual, chave reserva, tem tudo, irmão Zera Pode confiar, Alemão Tô na sua, velho Oxe, vem com nós Comprimos a Tiger na palavra Então é isso aí, mano Grande conquista pro caral aí, velho Tava na procura da Tiger Os caras tá dando tchau pra Tiger já E ó o boiajão subindo aí, os caras Rapaziada, cuidado aí, ó Tá gravando o vídeo, né? Tô Cuidado, vem pra cá, menor Sabe andar de F86 também, pai? Eu tive uma dessa, né? Mas eu não tenho muitas lembranças dessa moto Por quê? Ó Caralho O pé de freio dela onde entrou Caiu? Caiu Deu prejuí na moto? Ah, sorte que a minha tinha aquelas proteções laterais aqui, ó Tá ligado? Mas mesmo assim, ainda gastei 10 Você acha que fica bonita aquelas proteções? Pô na Tiger ali? É questão de beleza também e proteção, né, velho? Pra carenar de 10, você vai pagar 4 mil Quanto você pagou nas proteções? 4 É tipo essa aqui? É, só que na moto toda, né? Igual ali tem embaixo, só que a minha tinha no tanque também E fica bonita? É, parece um robozão, né, velho? Ó, galera, vou testar a moto Aí fechou, então? Vendeu a moto na palavra, rapaz Tá fechado, meu parceiro, na palavra Já falei pra tu Sua palavra é um tiro Tem peso, falou? Naquele papo Português, claro, senhor da gigante Mas a ideia é que todo mundo quer saber do meu canal O que que o alemão trabalha O que que o alemão trabalha? Vixe, eu vou falar Tá com você também no corre, né? Tá ligado, tá na luta Na velha, velha luta, né, gladiador? Você trabalha do que, irmão? Faça o rolo, irmão Faz isso aí, ó O que você tá vendo aí, ó Pega moto Vende pro outro cara Pega carro Pega casa Lancha Lancha, jet ski Tem tudo Não precisa precisar Só vim falar comigo Até chinelo sem alça Pra vender alça Pra quem tem os dois papos Tá ligado Pode dar uma volta na moto aí Já é minha, né? Dá vontade aí, parceiro Já tá O dinheiro tá na conta E o resto já vem pagando por mês As parcelinhas lá, falou? Passa no cartão? Passa no cartão e doze vezes pra você Caraca Aí não tem como não pegar, né, pai? Vamos ver, né? O barulho dela É bonito, alemão? Ah, é muito É monstro Ó o jato Não, calma Que foi a outra que ligou Dois mil e quinhentos Dois mil e quinhentos só Zé, irmão Coisa boa Ó Ó E aí, o que você achou da moto? Nossa, vai ficar Vai ficar? Aê, Broncos Acabou de fazer uma venda, irmão? É, eu vou fazer uma venda aí Sede naquele pique Graças a Deus aí Mais um vendido Vamos embora Próximo papo Próxima venda Chama Primeira venda do ano aí Curtinho, mano Curtiu? Vem aqui, pai Pra foto de capa já Comprei a moto dele aqui No rolo, na palavra Chama Essa motinha curtiu, pai? Eletrônica? Bem louquinho, mano Eu gosto de veículo elétrico, né? Toda hora eu apareço com alguma coisa Essa aqui é louca Vai vender essa aí? Ah, tô fazendo negócio também No preço bom e barato, né, pai? Caraca, mais uma, mano Seguinte, rapaziada Fly Electrics Mandou uma motinha pra gente aí Tava aqui em casa já Só que eu não Eu não gravava ela Curtiu, pai? Muito Olha o tamanho da bateria dela Eu preciso botar pra carregar ela novamente Olha aí, ó Imagina na praia, pai? Nossa, vai tirar a onda Vou deixar ela lá em casa aí Tá com ela aqui? Não, vou botar ela em casa Pronto, ó, já põe lá Olha ela aí Foi a Stargearzona Hoje eu levei a moto pro meu pai Era o meu pai, né? E eu fiquei um pouco chateado Pelo fato que Ele não me deu muita atenção Sabe, eu não queria nada dele, mano Não queria dinheiro Meu pai é um cara Que ele tem a caminhada dele Ele trabalha com entrega de caminhão Ele tem uma condição Ele é um empresário, né? Eu não queria dinheiro dele Eu só queria que ele Me olhasse E visse o que eu tô construindo, né? Meu site boné Minhas coqueteleiras Minhas camisas Tudo que tá aqui Tem nota fiscal Tudo que tem aqui Não tem nada solegado Tudo Na minha empresa Hoje eu tô em empresa Hoje eu tô empresariando um MC Hoje eu tô fazendo um trabalho Que Sabe, mano? Eu só queria que ele tivesse orgulho de mim Eu só queria Que ele falasse Nossa, filho Que seja Uma moto nova Parabéns Não é moto de Dinheiro roubado Né, pai? Não é uma moto Que eu roubei Ou que eu fiz alguma coisa ruim Pra tela É uma moto De trabalho Eu consegui trabalhando Não foi desonesto Nenhum momento Eu pisei em alguém Pra comprá-la E... Sabe, eu me olho no espelho E vejo um cara Vitorioso Minha mãe me via Um cara Vitorioso Né Minha mãe Fazia As entreguinhas Do site E eu fiquei um ano Sem o site Porque eu Toda hora que eu lembrava Do site Vinha minha mãe na cabeça Fazendo as encomendas Comigo Eu fico um pouco chateado Que eu não tenho ninguém Né Família Pra falar Caraca Moleque Você evitou Parabéns Nossa Olha quem você era Olha quem você se tornou Eu não tenho Feliz Tudo que eu tenho São vocês Aí no canal Que sempre me alegra Pros comentários Dos mais Inusitados Possíveis E dos mais Motivacionais Possíveis Aonde eu recebo Caramba Tugor Olha quem você era Quem você se tornou Olha o que você Tá conquistando E tudo que eu tenho Felaz Pra passar pra vocês É a frase repetitiva Não é ostentação É motivação Se eu conseguir Essa parada hoje Né Esse bem material Foi com muito suor E foi com a ajuda De vocês Então Tudo que eu tenho hoje É graças a vocês Tudo que eu sou hoje É graças a vocês Eu queria Agradecer Todas as pessoas Que me acompanham Eu queria Parou de gravar aqui Eu queria agradecer Todo mundo Que manda Energia positiva Pra mim Eu queria Deixar uma mensagem Pra Pra As pessoas Que acham Que nunca vão ter Que nunca vão ser Que a sorte é Sempre do vizinho E não a sua Não existe sorte Você trilha o seu caminho Você é possuidor da verdade Muitas vezes Nada na sua vida Tá dando certo Porque você não acredita em você Você não acredita no potencial Como não acreditava no meu Na escola Eu não era o melhor Não era o mais bonito Mas Minha vida começou a mudar Quando eu comecei a acreditar em mim E eu vi um potencial em mim mesmo Quando todos os outros Não viam esse potencial Comecei a fazer meu trabalho Ninguém via meu potencial Comecei nos grupos de musculação E no Facebook Todo mundo me zoava Me aloprava Os atletas falavam Quem é esse cara Né E eu acreditei em mim E trilhei o meu caminho Eu trilhei a minha sorte Hoje eu sou Tô colhendo Os frutos Do meu caminho Que eu trilhei Eu não segui nenhum caminho Eu trilhei o meu caminho Eu construí o meu caminho E eu acreditei Nas oportunidades Às vezes você tem Um puta potencial Mas você não acredita E não corre atrás Dos seus objetivos E tudo que eu tô falando aqui Por mais que seja motivacional Ou até mesmo Por mais que seja chato Você pode achar chato Porque você não tá no Não tá acreditando em você Então toda palavra de motivação Que vem até você Você fala Ah, é repetitivo Ah, que merda de motivação Mas quando você realmente quer Você vai utilizar dessas palavras E vai acordar amanhã Uma nova pessoa Acreditando em você Mas tudo que a gente tem hoje Tudo que eu tenho hoje Nunca Nunca seria se não houvesse Deus Então finalizando esse vídeo Eu queria fazer uma oração Não do jeito que vocês querem Não do jeito que É pra ser Mas do meu jeito Eu tô ajoelhado Meu pai Meu Deus Agradecendo tudo que eu tenho hoje A oportunidade que eu tenho hoje De mostrar um pouquinho Da minha pessoa E disso Da minha verdade Do meu cotidiano Eu tenho Essa condição Condição de construir Minha casa maromba Condição de Construir isso Que daqui a pouco Vai ter uma finalidade De que é ajudar pessoas Eu tenho um sonho Meu Deus Que é construir O Instituto Mais Amélia Onde eu consigo ajudar Pessoas Crianças Principalmente crianças Eu tenho um amor Muito grande pelas crianças E Meu futuro Eu quero ajudar Pessoas Crianças Crianças que não tem pai Que não tem mãe Que acham que não vão ter um futuro Ou acham que A vida pra elas Se resume a rua Ou ficar daquele jeito Mas eu serei A Mais Amélia Na vida delas Não é o momento ainda De ajudar Eu ainda não tenho Esse coração bom E nem a condição financeira Que eu quero ter Mas Daqui pra o futuro Eu vou Ter essa oportunidade De abrir meu coração Pras pessoas E construir O Instituto Mais Amélia Onde eu vou ajudar Crianças Obrigado meu pai Obrigado meu Deus E eu peço até lá Que o senhor Abençoe meu caminho E me dê saúde E força de vontade Pra trabalhar Obrigado papai do céu Obrigado felas Vamos correr atrás Dos nossos objetivos Sem pensar o mal de ninguém Sem desejar O mal das pessoas Eu acho E afirmo que Às vezes a sua vida Não tá dando certo Pelo fato que Seu coração Ainda não Não pensa Nas pessoas E sim Tem esse ódio E elimina esse ódio Da sua vida Crê no pai Crê no senhor Jesus É nossa salvação Não sou nenhum pastor Mas minha vida Mudou Quando eu pensei E penso Pra eu entrar no céu Eu tenho que ter O coração puro E pra eu Conseguir esse coração puro Eu tenho que ser Mais Amélia Todos os dias Então vamos ser Mais Amélia Vamos Construir o nosso futuro Sonhando Tendo o pé no chão E sendo honesto Logo menos O Instituto Mais Amélia Vai existir E não é pra agradar Ninguém não É pra Minha mãe Dona Amélia Passou essa Força pra mim E eu vou aproveitar Pra Passar pra vocês Felas Você pode Você é Possuidor do seu futuro Isso aqui é só um Ferro Remexido Produzido pelo homem A salvação Tá lá em cima Felas Não utilize isso aqui Pra Ostentar Ou se achar Mais do que ninguém Isso aqui é só um Conteúdo do meu canal Espero que você Consiga Todos os bens E família Que você almeja Sempre ajudando O próximo E sempre pensando No próximo É difícil Eu ainda não sou Essa pessoa Não sou a mais Amélia ainda Mas eu busco ser Eu sou honesto E falo isso Eu ainda não sou Essa pessoa Não sou essa pessoa Que consegue ajudar Todas as pessoas Inclusive Eu vou fazer Um próximo vídeo Porque Eu vou mudar De casa Eu tô recebendo Muitas pessoas Aqui em casa Que batem Na minha porta Achando que Sabe Eu tenho Obrigação De ajudar As pessoas Ontem Vem um cara Com a mala Na mão E ficou O dia inteiro Aqui em casa Todas as pessoas Daqui da casa Falaram Pô não é assim Toguro não recebe Ninguém Até que ele Veio até mim E Eu fiquei com medo Acabei sendo grosso O grosso Pelo seguinte Eu ouvi a história dele Falei pô cara Desculpa Mas o tu não corre Eu não posso te ajudar O cara ficou Como assim Você não pode me ajudar Hoje eu tava Hoje Isso foi ontem Hoje eu saí de casa Um cara Diz que Pô eu saí lá De Santa Mara A pé Você tem que ouvir Minha história E sabe Eu fico sem reação Uma que eu fico Com medo De ser assalto O cara Queria fazer Alguma maldade Com mim Dois que Eu tenho Muitas coisas A fazer no meu dia Eu nem paro Em casa Muito Então Quando eu saio Da casa maromba Pra ir pra minha casa Eu tenho que fazer Alguma coisa Nesse meio tempo Vem alguém E terceiro Eu não sinto Energia Pra ajudar as pessoas Assim Eu tenho que sentir Energia pra ajudar A pessoa Então não é você Que vem até mim Eu que vou até você E quarto Mano Eu tô na minha casa Fico sem jeito De falar Pô cara Desculpa Mas Sabe Então o próximo vídeo Eu vou explicar Mais ou menos O que tá acontecendo Foram um caso ontem Um caso hoje Dois Dois dias atrás Então tá tendo Muita frequência Então antes que aconteça Alguma coisa comigo Eu vou Tomar atitude E eu vou Comunicar pra vocês Agradeça seu dia Agradeça sua vida Valoriza sua mãe Tamo junto